Veja na edição desta noite do Jornal da Manchete. A indústria paulista fecha o mês de novembro com mais de 24 mil demissões. Os supermercados de Belo Horizonte enfrentam a pior crise do ano. Em Chapuri o promotor vai apresentar uma denúncia de que seriam seis os envolvidos na morte de Chico Mendes. Os Estados Unidos mandam mais aviões de combate ao Golfo Pérsico. E crise na União Soviética impede o presidente Gorbachev de receber o prêmio Nobel. Veja daqui a pouco no Jornal da Manchete. Até lá. Até lá.